Olá pessoal, estou de volta e no vídeo de hoje para fazer mais de um assunto muito legal que eu amo Que são dicas, truques maravilhosos que vão transformar a sua vida como dona de casa Então eu já fiz um primeiro vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card e no box de informação para vocês E esse é o segundo vídeo que com certeza sim, sinto dizer que é o vídeo mais legal do que o primeiro E que tem bem mais dicas, então quer conferir? É só continuar assistindo e vamos lá! Enche um copo com água e mergulhe o seu ovo Caso o seu ovo fique boiando é porque ele está estragado, caso ele fique no fundo do copo é porque ele está bom No caso esse ovo não está tão novo, estou vendo como ele está em pé, ele deveria estar deitado Caso você queira espremer o limão e não tenha um espremedor, utilize esses utensílios que é pegada de macarrão Coloque o seu limão no meio dessa forma e agora... E aí 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 Agora ficou aparecendo só essa partezinha, ficou bem melhor. Olha só. Toda a fiação fica escondida. Colocar um prego na parede. Não faça isso. Utilize o auxílio de um pente. Encaixe o seu prego entre os dentes do pente. Olha só. E aí é só você pregar. Dessa forma você não tem contato e não tem perigo de machucar o seu dedo. Você ainda pode utilizar o auxílio de um pegador, olha. Segura aqui, caso você ache mais fácil. Coloca o seu prego no pegador. Segura firme e vai pregando. Gostado da dica? Se a sua TV está toda manchada, é só você utilizar um filtro de papel para coar café e ir limpando. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, não esqueçam de avaliar clicando em gostei para mim aqui no bloco de informação. Se inscrevam no canal para ficar com o dente de tudo em primeira mão. Me sigam nas redes sociais, Instagram e Snapchat. Eu sou a Roba New Mag no Instagram e no Snap. E no Facebook, Diversidade Feminina. Assim como o blog, diversidadefeminina.com. Um grande beijo meus amores. Se inscrevam para receber tudo em primeira mão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!